Hey oh Simon, viste voltar ao rap, tu és rapper boy, não és esse artista, esse músico ou caralho, não és mano, não és caga nisso, vem para este lado. Ei, quero pouco barulho, cadáver vem aí, morto há anos e tem mais peso do que aí, se ainda o ouvirem é dizer não estão prontos, o princípio é um som igual aos outros. Bolso roto, catira o meu moço, moço não volto a troçar, mas na tua cara goza, ela diz, vai de viagem, o meu quarto é Saragosso, e se me visca a tua fé, me é parado, Sara roda, és o melhor da tua rua, mas tivésse dar à sola, se ela voltar a ligar-se a quem vais ter hoje à porta, e nem vou sair de casa, que hoje em dia estou cansado, meço a concordar com o Zara, não ando com quem não se esforça. Deixa pensar em ela para dizer aqui pelo meio, que todos tentam fazer, mas que falhem miseravelmente. A pressa é minha inimiga e se fizer igual a todos, hei de fazer mais o núcleo, pois estou a ir acusar-te o mudo, e se for mais uma chapa, vira o canja todo rapper, este som não é de bife e contra mim o vosso é merda.